Quem tem uma ideia inovadora, mas não sabe como começar a colocá-la em prática e precisa de um apoio financeiro, pode participar do programa Geração do Hoje Serviços, o GDHS, que oferece uma premiação de R$ 20 mil para cinco ideias inovadoras e ainda garante formação e capacitação dessas novas startups. O programa está na segunda rodada, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até a próxima sexta-feira, dia 22 de abril. Pode participar qualquer pessoa física ou jurídica, desde que atenda às especificações do edital. São aceitos projetos inovadores voltados para várias áreas, como eventos, entretenimento, turismo e gastronomia, agronegócio, construção civil, entre outros. Mais informações no site cienciaetecnologia.al.gov.br. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.